Música Para quem não me conhece, não pudemos nos ver ainda Eu sou o diretor-geral da Royal Enferge no Brasil E é um grande prazer ter vocês aqui todos para ver o nosso lançamento da marca Estamos bastante felizes com essa oportunidade que a gente tem agora De mostrar para vocês a nossa nova motocicleta É para a gente que está no Brasil há dois anos Uma grande oportunidade de vê-los novamente De ter a oportunidade de compartilhar o nosso produto nos passeios que faremos E eu quero dizer para vocês que a nossa ideia com a Himalaya É buscar novos clientes que hoje conhecem a nossa motocicleta clássica Que hoje entendem como é a nossa filosofia no Brasil E que com a Himalaya vão poder conhecer uma moto todo o terreno Vão poder conhecer uma moto que realmente traga a oportunidade, a aspiração, a vontade Das pessoas irem para onde quiserem Portanto, estamos há dois anos com uma única loja, como vocês veem Exatamente porque a Royal Enfield tem a filosofia, tem a postura de conhecer primeiro o mercado A gente veio para entender como que os nossos clientes podem conhecer os produtos Reagir aos nossos produtos E uma vez que reagirem positivamente, como agora que a gente percebe o crescimento da marca E das vendas de forma consistente nesses 20 meses que trabalhamos A gente se sente bastante confortável agora em dar o próximo passo da marca no país Exatamente esse próximo passo que eu quero compartilhar com vocês agora Então convido a Lungopal para vir aqui ao palco E poder dividir um pouco mais de detalhes desse nosso produto Poder dividir um pouco mais de detalhes com vocês Em relação a como a Himalaia é uma moto que vai trazer para vocês Uma experiência totalmente nova Arun, por favor Obrigado, Wagner Boa tarde, pessoal They just are Explorers were not born heroes They were just curious The Earth away soon Answer it The sun will light your power The following The valleys will not stay quiet And even time will not stand still Sometimes the first step Is the final frontier Don't turn around The mountains call us all The only difference Is what we say bad Malia is this cape It's beauty It's hundreds and hundreds Of square kilometers Of barren land Of craggy mountains Of gorges That's what really makes the Himalias Otega The Royal Enfield Entered India in 1955 It was used by the Indian army Straight off In the Himalian regions And that was one of the core reasons For its success The Ladakh In the Himalayas Has been like a mecca For motorcyclists It's taught us That we haven't made A special effort To make something For the land That we've so fondly Been to Over so many years Again and again And again Over the last 60 years We've learnt What it takes To make a motorcycle Which can traverse Those terrains In a proper fashion Finally we decided That we could actually Make a purpose built Royal Enfield Which is for the Himalayas What we wanted to do Was to create a motorcycle That would just Use the energy Of the Himalayas And go with the flow Of the Himalayas Rather than Trying to dominate them And that was the entire Starting point For thinking For the Himalayas All the natural elements Of Himalayas Contributed to the Development of this Motorcycle In terms of Inspiration It's not Only the terrains It's all about The ambience It's all about The atmosphere It's all about The hidden feeling It's all about The honest design Philosophy Round, rugged Simple Clean lines It's for people With an adventurous Spirit That want to See the world And go places But it's also For people That want something That's rugged Reliable Robust For urban commuting And everyday use So the New Himalayas Is our first All-terrain Go-Anywhere Purpose-designed Motorcycle The LS 410 Stands for Long Stroke 410 And the Long Stroke Is the Royal Equal Day It has Unique Technology Features Completely developed From scratch It will give you Longer service Life periods Longer Maintenance Period The counterbalancer Helps in reducing The vibrations And also Gives a Very smooth Ride When you move In the off-road Direct conditions The lowering Tarp helps you To move Through obstacles In the battery In the concert Phase We had taken Support from Longstanding Associates Taps Formants During this test Programme We built A mule bike Which was Highly adjustable The first thing It was lay out The motorcycle Geometry So it's getting An idea of The wheel sizes The amount of Suspension travel You want The ground Clearance That you're Looking to Achieve From that You can Position The engine In the best Place Keep the Wheelbase As tight As possible And keep The central Caracty As low As possible This bike Is the first Royal Enfer To have Monshock Suspension With linkage So when Testing The Himalayan On the Chinna In Greece Track When most People put Emphasis A lot Of emphasis On the Off-road Performance Of such A motorcycle It's Very important To have Really good On-road Manners As well When it Came to Off-road Capability We did Go to India's Finals Motorcycle And Looked Feedback Back Into The Product I Find It Really Interesting To Test Our Motorcycles And I Feel It's Very Important For The Leadership To Get Their Hands Verding And Really Understand What Motorcycle Is About And Make Sure That We Get It Right When We Were Testing The Himalayan We Were Looking For A Variety Of Terrain Which Include Smooth Roads Broken Carmac Snow Slush Sand Inclines The World After Two Years Two Of I Think I Can Say All The Team Here Really Pleased With How The Bike Has Come Out We Have Tested And Pretty Well Every Condition Any Prospective Owners Can Encounter É um bom bond entre a rida e a motocicleta, e isso é essencial quando você quer ir para a turma, especialmente para um lugar como Ladakh. Você sabe que os vallelos, quando você está rindo, o thumpo é só um ótimo experiência. A motocicleta tem sido construída com a turma, que significa que ele tinha que ter lúgagem. Lúgagem não é bem feita, com a alúmino panela, que são fortes e lúgagem, mas lúgagem, com a lúgagem, com a frama na frente do veículo, com a extra lúgagem, que é chelta, e assim, a whole set of gear has gone through as much hotter tests as the actual motorcycle has gone through. A stamp of authority came from the Malian test. Confidence in the motorcycle is when it crossed all these obstacles and went up the cardinal. I think we've really accomplished what we have wanted, which is to build a motorcycle that was purpose-built to take on the Himalayas. In Himalayas, we create a bike that is as comfortable off-road as it is in a city, given the opportunity to go anywhere and really enjoy an environment to ride. A lot of the things which will help you in adventure touring will actually help you in your daily commute. Suspension travel will help you make your ride blush. Road tyres will ensure that you have the kind of grip that you need it. The maneuverability which will go over rocks will also help you through traffic. People are now starting to go out a bit more. They want to explore, they want to see more, they want to get out of this rut of, you know, daily office life and screens in front of you and living in a nearly artificial world. And they want to actually explore and go out and be free and be singular in their approach. The idea is eventually to find an equilibrium between man, machine and terrain. And I believe we do that to the Himalayas. We know that there are places in our backyards which we never really venture out to. A bike like the Himalayas is quite an app to discover the world around you, which you see and you're curious about, but you've always ignored them. Let's go, Nadia! Let's go! 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 You won't have aят reaction. You won't have a fantastic trip. Let's go! Essas motos aqui com certeza a gente vai abrir as portas da Royal Airfield para muitos novos clientes. Clientes esses que aguardavam para uma motocicleta que seja verdadeiramente para aventuras e que hoje não encontravam. A nossa ideia é falar um pouco agora da Imanaya, como o Alon falou. A minha proposta aqui é explicar para vocês o que vocês poderão ver em breve nas motos que a gente já dispôs a ir fora. A Imanaya conta hoje com um berço duplo, diferente do que a gente tinha na linha, que a gente tinha só na continente da UGT. Então ela tem um berço duplo que foi desenvolvido pela Havis Performance na Inglaterra. E que faz com que essa motocicleta seja extremamente estável para percorrer terrenos que sejam acidentados, irregulares. E faz com que o motociclista, até os mais inexperientes, se sintam seguros ao piloto. A Imanaya é uma moto forte, que mantém a sua estabilidade, mesmo com ventos laterais, mesmo em condições de piso com baixa aderência. Pessoalmente, o que eu mais gosto da Imanaya é a sua versatilidade. O modelo tem uma suspensão traseira, que ela é mona amortecida, com link, e permite viagens longas, com uma experiência de pilotar gente suave, independente do terreno por onde ela percorre. Ela também tem uma possibilidade maior de transporte de carga. E a distância de solo de 220 milímetros também é perfeita para quem quer fazer um off-road. Off-road, como superar obstáculos de montanhas, terrenos alagados, que também é facilitada com a combinação das rodas. A gente tem rodas de 21 polegadas aqui na frente, que faz com que o motociclista tenha um controle maior sobre rochas, sobre ladeiras, subidas. A altura do solo baixa, são apenas 800 milímetros de altura daqui até o chão, o que a torna acessível para várias pessoas de vários tamanhos. A roda traseira, que tem 17 polegadas, ela permite uma excelente tração, tanto no ombro quanto no off-road. Importante dizer que o modelo que a gente vai vender no Brasil já vem com ABS nas duas rodas de série. A ergonomia foi totalmente projetada para incentivar e inspirar total confiança em quem pilota essa motocicleta. Mesmo para quem faz a primeira viagem, mesmo para quem vai viajar pela primeira vez em uma longa viagem. Outra grande vantagem dessa motocicleta é a posição relativa entre o assento, as pedaleiras e os guidão. O guidão, que faz com que a postura de pilotagem seja uma postura confortável, mesmo para percursos maiores. E é uma moto também que, claro, pode ser usada no percurso urbano. O painel de instrumentos dela é um painel extremamente completo, com uma leitura extremamente facilitada, tanto no diurno como no noturno. Possui indicador de marchas, possui bússola, temperatura, possui os intervalos da revisão e também odômetros parciais. Isso é uma motocicleta desenhada para tornar o turismo e a aventura muito mais acessível às pessoas. O design dela, como vocês percebem, é um design espartano. É um design até bruto, mas que, ao mesmo tempo, não é intimidante. Se vocês olharem, ela possui partes que são basicamente essenciais e funcionais. E como em toda a nossa linha de motocicletas Royal Enfield, a gente garante que a Himalaya tem a usabilidade dela como sendo a prioridade máxima do seu projeto. Ela traz características da sua construção, que permite uma autonomia maior do tanque de combustível de 15 litros, pontos de fixação, que permitem tanto o transporte de galões, como o transporte de malas laterais, alforges, malas rígidas, que são perfeitas também para a longa viagem. A Himalaya, ela conta com um motor que a gente chama LS410, é um motor monocilíndrico de quatro tempos, que traz o característico DNA da Royal Enfield. É um motor de longo curso, que possui uma potência extremamente utilizável em rotações mais baixas, um torque progressivo, que permite uma condução muito facilitada em subidas, em meio ao trânsito. O comando em válvulas, que agora é no cabeçote, oferece torque desde as rotações baixas e médias do motor. Diferente de outros modelos nossos, essa moto possui um eixo de contrabalanço, um contrabalanceiro que diminui os níveis de rotação, desculpa, de vibração do motor, mesmo em altas rotações, o que evita a fadiga do motociclista e proporciona uma pilotagem extremamente confortável e suave. O óleo do motor passa a ser arrefecido a água, o que torna a eficiência térmica desse motor muito melhor. Foi projetado para, assim como todas as nossas motos, terem uma facilidade na manutenção extrema, com uma excedente eficiência, menos peças móveis, materiais mais modernos. Eu digo hoje, é um modelo que roda hoje 10 mil quilômetros entre as trocas de óleo e 5 mil quilômetros entre as revissões. Nesse passeio, a gente rodou 250 quilômetros de lugar, saindo de São Paulo, pegou bastante asfalto, o motor se comportou super bem. Eu já esperava algum comportamento dinâmico desse tipo, né, ciclística, agilidade na cidade. Estava curioso para saber como ia ser na terra. Ela tem torca, ela tem potência, tem agilidade, tem ciclística, desenvolvida pela sua beleza. E no novo a favor de um pouco que a gente fez, mostrou muito boa suspensão, mostrou o pneu também, certa aqui para o Brasil, suspensão, curso, está bem legal. A gente tem uma positividade bastante grande, que as motos não apresentam programas de qualidade que poderiam eventualmente trazer problemas aos nossos clientes. Agora a gente está bastante seguro em trazer esse crescimento, a começar por Brasília, a começar por Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, que são as cidades onde a gente vê, onde podemos fixar a nossa marca. Dentre outras, né, além de outras lojas que podemos abrir na cidade de São Paulo. O plano de dez lojas inclui em outras cidades. Isso mesmo, Cid, a nossa ideia não é fazer tudo agora, como o Arun comentou a ideia do plano, é um plano até o final de 2019, onde a gente sim estuda outras cidades, de acordo com o potencial, não estão definidas, não estão definidas ainda. Estas estão definidas, além de São Paulo. A princípio, essas estão no nosso plano de expansão da marca hoje. O volume que você falou, de 8%... Ah, ele está perguntando sobre o volume. A gente tem uma filosofia de uma marca que não tem pressa. E assim de mais comunica. Be it Indonesia, Thailand, Vietnam, Argentina, Colômbia e Brasil. Estas são os mercados focados que temos. E, como eu disse, nós vamos focar mais no Brasil, porque nós sentimos um potencial imenso para nós crescer a marca de Roidenfield, o segmento de midsize, e ser o líder do segmento de midsize em próximos anos. Entre esses países que ele citou, o Brasil, o país que tem a top priority, a prioridade máxima, por conta do potencial que nós identificamos no segmento médio, como um subsegmento que pode crescer mais do que qualquer outro país. E fazemos coisas de forma muito diferente também aqui no Brasil. E é o primeiro país onde a gente abriu a subsidiária da Roidenfield mesmo antes de começarmos nossos negócios. E como uma comissão para a nossa estratégia de longo prazo, nós investimos em uma grande equipe, para administrar um negócio por 20 meses. E investimos em uma equipe de suporte bastante grande, hoje somos em 12 pessoas já, para esses 20 meses temos apenas um posicionário. E assim como você mesmo falou, Sidney, a gente também está muito confiante na grande demanda que a gente tem pela marca Roidenfield em todo o Brasil. E agora é o momento realmente de a gente acelerar a expansão de concessionários do país. Ele ajuda na tração dos clientes. Esse diâmetro, ele ajuda nessa entrega de torque para o motor técnico. Então, essa é a razão de ter escolhido uma roda de A-17 e A-0. Porque as três configurações mais clássicas costumam usar a 21 e 18, principalmente desse porte. Sim, mas para ficarem mais altas. Há 20 meses trabalhando aqui em São Paulo. A gente já tem um warehouse, um armazém, que fica ali na região de Alphavine, Barueri, onde já possuímos peças para todas as motos que estão em linha. Claro que, com a vinda da Ibalaia, nós já nos antecipamos para trazer essas peças. Esse é um ponto, que é a marca disponibilizando para a sua rede peças de motocicleta. O que agora nós estamos no segundo momento, trabalhando bastante intensamente com o concessionário atual também, é de disponibilizar geograficamente as peças que hoje temos. Então, a expansão de rede muito nos ajuda em estar mais estrategicamente localizado no Brasil, para poder suprir as peças. Mas eu posso dizer para você que, além do custo ser baixo, a manutenção é extremamente facilitada, como eu bem disse, e as peças hoje, quem precisar tem um contato com o concessionário de São Paulo, tem feito ligação, tem feito contato, e eu não tenho observado qualquer problema de despacho de peças para outras cidades. É óbvio, como o Sidney bem comentou, a gente está em 22 estados, eu não vou abrir concessionário a 600, não é essa a ideia. A nossa ideia é fazer as coisas para e passo. Então, a gente sim vai pretender criar centros autorizados de serviços, onde a gente homologa um ensino, homologa alguém, que seja próximo onde existe um parque maior de motos rodando. Então, a gente tem as duas iniciativas, peças disponíveis, mais geograficamente estar presentes, porque a nossa filosofia, acima de tudo, é ser acessível. Não só na compra, mas também na contenção. A gente pode correr algum risco de gastar mais rapidamente nesse terreno do off-road, enfim? A gente não tem histórico de... Pesquisou bastante, a gente pediu um histórico de off-road, no caso que já tem uma lágrima. A gente não tem um histórico de desgaste pela embreagem bem oposta. Poxa, posso te dizer que ela é banhada a óleo, é muito bruta realmente, é uma embreagem deslizante, muito segura. Ela transmite realmente uma robustez, que é o que é a moto. É isso mesmo. A gente começou agora a questão de ativação dessas motos. Vocês viram lá o testemunho, já pilotando motos enculacadas, a gente já tem algumas motos rodando. Fizemos alguns testes, incluindo da embreagem, que a Suzane perguntou. Eu mesmo já coloquei bastante essa motocicleta, e por isso posso dizer que a versatilidade dela é tremenda. Mas respondendo a sua pergunta, a partir de amanhã, a moto já está à disposição para venda. E eu estou comendo para o Raul já bater as motos também para fazer o teste de ride, porque os clientes já estão amucinados. Então, a partir de amanhã, o Start of Sales, a gente já tem que começar a vender essas motocicletas. O ABS, ele é 100% nas duas rodas, não tem que ligar, não tem um interruptor. A única forma realmente seria, talvez, tirar o possível, mas tira a ação do ABS e ela funciona com o freio normal. Você trabalhava muitos anos com os motores de 500 e 350. Por que 400 para embreagem? Não, você vê, você faz pela pergunta. É difícil. É difícil. É difícil trabalhar com 350. 350 também, né? 350 também. Está bem. Nós trabalhamos com 350 e 500 cc. Por um tempo muito longo. Muito longo. Por um tempo 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 muito longo. Então, o que nós queremos chegar a você com essa para o custo com essa engenha, é a melhor packagem com a low-end torque, e uma boa mid-range torque, para atravessar qualquer obstáculos e off-roading. E também, para aumentar a melhor packagem, em termos de overall custo de energia. Então, essa engenha para nós, com todos os opções que nós estávamos, foi a melhor packagem com a melhor packagem, 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 e com a eficiência de fuel, é muito boa. E isso exulta as suas necessidades de off-road, e também as necessidades de alta. Então, esse é o melhor packagem que nós queremos para os consumidores. Gostei da sua pergunta. Simplesmente que esse motor foi feito do zero. Ele começou de desenvolvimento totalmente novo. Então, não terá de 250, não terá de 500. É um motor que a Royal Envy começou desde o seu conceito, para ser um motor durável, econômico, robusto, e que possa entregar torque e potência nas melhores condições possíveis para quem quer fazer um off-road. E principalmente, não só o motor, mas o da moto, que ela seja acessível, baixa e, principalmente, muito fácil de pilotar. Versátil é a palavra. As twins acabaram de ser lançadas, como vocês viram, né? Foi agora em setembro na Califórnia, um grande lançamento, onde tivemos mais de 100 motos disponíveis para jornalistas pilotarem de todo mundo. Como Maron comentou, as primeiras motos que saíram lá da Índia, elas chegaram agora, no final de dezembro, começo de janeiro, nos Estados Unidos e Europa, principalmente. Nós já iniciamos o processo de homologação das twins aqui no Brasil, né? Não sei se vocês sabem, mas é um sistema um pouco complicado aqui, burocrático, para a gente conseguir homologar novos modelos. Isso foi um dos motivos pelos quais também a Himalaya foi testada, ajustada para o nosso mercado. Hoje a gente pode dizer que ela é do Euro 4, que atende completamente o nosso mercado. Mas já começamos, sim, e a ideia é trazer ainda esse ano, com certeza, as bicilímeras. Com relação à produção, sim, a gente tem planos de fazer a produção das motos. Aqui no país, exemplo de outras marcas, a ideia nossa é começar assim que o volume e a rede crescer. Esse estudo, a análise, estou só repetindo o que ele falou, se você puder dizer alguma coisa, mas já começou há muitos anos atrás. Para você ter uma ideia, a subsidiária está montada daqui há 5, 6 anos atrás. E sempre o plano da Ryan Whitefield foi e vindo para o Brasil. Exatamente pelos motivos que a gente disse. O potencial do mid-size segment aqui é um dos maiores no mundo. Uma oportunidade que a gente tem, o vácuo que existe no Brasil há anos. Uma transparente e aberta para vocês. Que sim, a gente vai expandir, não é uma expansão pequena. É trazer novos produtos, investir, porque isso requer investimento. E também buscar parceiros para que transparentemente possamos abrir nossas operações em outros estados. É porque nós já fizemos aquela análise. Se a análise levasse a gente a não ser o momento, nós continuaríamos nos prorrogando. Como prorrogamos. E agora chegou o momento com a Ryan Whitefield expandindo nossos negócios. Não há nenhum post-patch. Eles estão todos vindo. Eles continuam vindo. Não há nenhum post-patch. Muitas e muitas e muitas. Muitas contínuos. Muitas contínuos. Pode ser ele responder. Pode. Sim. O preço das malas a gente ainda não perdeu. O preço das malas estarão disponíveis para posicionar a partir da semana que vem. Assim como também eu peço todas as peças, manutenções. Não, não. Mas ela vem sem as malas. Vem sem as malas, sem o suporte e sem o press card, sem o protetor do motor. Aquela é a condição original da motocicleta. O modelo preto. E agora eu vou sair daqui. Achoso! Coit đây! Lichidos da motocicleta. En lista de motocicleta. Eu não vou sair. Obrigado. 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 Bom pessoal, está aí para vocês então a Himalaia, é uma moto muito bonita, eu acho que vai vender bastante pelo valor 18,990, eu acredito que vai ser um sucesso de vendas, ela é extremamente robusta, eles estavam falando que ela vem aqui com o radiador de óleo, porque a intenção é que se faça a troca de óleo a cada 10 mil quilômetros, tá? Então dá uma durabilidade maior para o óleo, protetor de cárter, isso daqui do lado é para poder carregar um eventual tanque extra de combustível, ABS independente aí, apenas duas rodas, já vem aqui com o suporte para pôr bagagem, ali a suspensão, mono, a moto realmente é muito, muito bonita. O banco tem uma textura legal, o painel extremamente completo, enfim, daqui dois dias a gente vai andar com elas e aí eu posso falar quais são as impressões pilotando essa maravilha. Obrigado. 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 O Eduardo tem R$1,95, tá de bom ali, ó. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto